Tô jogando fora nossa história de amor O que está vestido no papel se apagou Homem descobri a tua outra relação Desculpa querido, traição não tem perdão Será que não te dei valor? Como teve ontem o meu mundo de sabor Descobri sua mania Tem várias mulheres e você quer me enganar Só que comigo, você não vai mais brincar Ah, vai, vai, se arrependendo o que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, vai, se arrependendo o que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Sembra Joãozinho, o rei do São Luís Tô jogando fora nossa história de amor O que está vestido no papel se apagou Homem descobri a tua outra relação Desculpa querido, traição não tem perdão Será que não te dei valor? Como teve ontem o meu mundo de sabor Descobri sua mania Tem várias mulheres e você quer me enganar Só que comigo, você não vai mais brincar Ah, vai, vai, se arrependendo o que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, 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 se arrependendo o que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, 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 PCR E isso não vai me enganar Ah, vai, 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 vai Obrigado.